O Ministério Público Estadual denunciou o governador Silval Barbosa, o senador Blairo Marge e o ex-secretário estadual de Fazenda, Éder Moraes, entre outras pessoas. As ações civis públicas são relacionadas a supostos esquemas investigados durante a Operação Ararat. Duas ações estão relacionadas ao pagamento de precatórios às empresas de engenharia Hidrapar e Encominde. As duas companhias teriam recebido recursos públicos sem prestar serviços. Ajudando assim no esquema de lavagem de dinheiro da Operação Ararat. O governador Silval Barbosa e o ex-secretário Éder Moraes são alguns dos réus nos dois casos. Já o senador Blairo Marge e o ex-secretário de Fazenda José de Milson dos Santos são réus apenas no caso Encominde. O Ministério Público apurou que o valor inicialmente que o Estado deveria pagar para Encominde seria em torno de R$ 19 a R$ 20 milhões e foram pagos R$ 80 milhões. Desses R$ 80 milhões, 50% dele ou mais retornou através do esquema montado com o Júnior Mendonça e de outros esquemas montados com outras construtoras para os agentes públicos. No caso, Éder Moraes e Silval Barbosa. E dentro do esquema do Júnior Mendonça, parte desse dinheiro da Encominde foi repassado para contas da Globo Fomento, contas onde esse grupo político, Éder, Silval, Blairo, mantinha uma espécie de conta corrente. Eles precisavam de dinheiro, pediam dinheiro para o Júnior Mendonça e ele emprestava o dinheiro. Como é que esse empréstimo era pago? Com o dinheiro que vinha da Encominde ou de outras empresas. Nesse caso, da ação específica com o dinheiro que veio da Encominde. As declarações do Éder e do Júnior Mendonça indicam que todo esse sistema de conta corrente foi montado com o aval de Silval e Blairo. E muito do dinheiro que saía desse conta corrente, pelo menos conforme as declarações do Éder Moraes, eram para que ele cumprisse ordens de Silval e de Blairo. O Ministério Público também vai mover a ação no caso da compra de vaga do conselheiro Sérgio Ricardo no TCE, que é réu na acusação. Essa ação também teve objeto na Ararat, ela começa com declarações do Éder Moraes, até antes mesmo da Ararat. Se apurou ali que realmente houve uma movimentação financeira por parte de Éder Moraes, Júnior Mendonça, Sérgio Ricardo, para pagar o então conselheiro Alencar, para que se aposentasse e outra pessoa assumisse a vaga dele. No caso, como a vaga era de indicação da Assembleia, foi indicado o Sérgio Ricardo. Esse pagamento e essa movimentação estão comprovados na ação. Por isso, o Ministério Público entende que alguém que assume uma vaga que foi comprada, tem requisitos para ocupar essa vaga e pede o afastamento da pessoa do cargo, a nulidade da indicação, da nomeação e da posse e as condenações pelas demais. O jornalista Max Weisleit também será réu em outras duas ações, que envolvem a empresa gráfica Propel, que seria paga para fornecer materiais para a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, mas nunca teria entregado nenhum material. Também foram propostas hoje duas outras ações que eram de investigação que já estavam em andamento pelo patrimônio público, relacionadas a compras e licitações fraudadas com gráficas. Essas investigações são uma parte, uma pequena parte, do que está sendo investigado agora na edição extra. Relativo a uma licitação da gráfica chamada Propel, na Câmara Municipal de Cuiabá e outra dessa mesma gráfica, na Assembleia Legislativa do Estado. Todas dentro do mesmo esquema, de se fornecer apenas a nota fiscal, receber o montante constante na nota, sem entregar produto algum. O empresário ficava com uma parte, normalmente 20%, em outros 30%, do valor, e o restante era devolvido ao ordenador de despesa. Então, numa verdadeira simulação de licitação e entrega para desvio de dinheiro público. Agora, o julgamento agora depende do Poder Judiciário. O que o Ministério Público quer que aconteça? Quer que essas pessoas sejam condenadas a ressarcir esse dinheiro ao erário, quer que elas tenham os direitos políticos suspensos, proibição de votar e de ser votado, quer que elas sejam proibidas de contratar com o Poder Público, e quer que elas paguem uma multa, que é as penas que prevê a lei de improbidade administrativa.